dos deputados Beatriz Serqueira, Sávio Souza Cruz, e quem mais? O professor Pleito, e também o nosso querido Cássio Soares. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos do deputado... Deputado Elitar Quim, que vos fala. Eu vou passar, eu vou ler o requerimento, número 13.304, barra 2022. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Descasação Financeira e Orçamentária, o deputado que subscreve, aqui era a vossa excelência. Nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública, conjunta desta comissão, com a Comissão de Participação Popular, convidando as demais comissões e órgãos do governo do Estado, conforme lista anexa, para, em audiência pública, receber os relatórios com as sugestões populares resultantes do processo de discussão participativa do Projeto de Lei nº 4008, 2022, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental, para o exercício de 2023, no dia 11 de 11 de 2022, às 14 horas, encerrando o processo de discussão participativa do plano nesta casa. Então, eu vou agora passar para o deputado Cássio Soares, à presidência. Muito obrigado, deputado, presidente, doutor Elitar Quínio. Coloco em votação o requerimento de comissão nº 13.304, de 2022, de autoria do deputado doutor Elitar Quínio. Os deputados que o aprovam, permaneço como se encontra, aliás, os deputados que forem contrários, eu peço que se manifestem pelo microfone. Está aprovado o requerimento de nº 13.304, de 2022. Devolvo a presidência ao doutor Elitar Quínio. Agradeço o deputado Cássio Soares. E, a seguir, é um requerimento da comissão nº 13.050, de 2022. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 9, combinado com o artigo 223, inciso 12, do regimento interno, seja encaminhado ao presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, pedido de informações sobre o possível acúmulo de cargos públicos por parte do servidor Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes, uma vez que ocupa, no âmbito do Estado, o cargo de assessor especial, respondendo pela Secretaria de Junta de Fazenda do Estado de Minas Gerais, e também, no âmbito da União, o cargo de Auditor Federal de Finanças e Controle. Nós vamos colocar em votação. Os senhores deputados que estiverem contrários a este requerimento queiram se manifestar pelo microfone. Não havendo quem queira se manifestar, doa por aprová-lo. A seguir... O deputado que se subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3, a linha E, do regimento interno, seja encaminhado ao presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedir de informações sobre as vendas de ativos e subsidiários que pertenciam ao Estado de Minas Gerais, direta ou indiretamente, nos últimos quatro anos, em especial dados, como a data de venda, dados do comprador, a porcentagem que o Estado detinha e quanto detém hoje o valor das vendas, a que órgão, autarquia ou empresa pública ou sociedade de economia mista que pertenciam tais ativos ou subsidiários. Requer outro sim que este egrégio tribunal informe se houver qualquer procedimento para fiscalização de suas vendas ou alguma recomendação para a desestatização de ativos e subsidiários do Estado de Minas Gerais. Deputado professor Clayton, em votação ao requerimento, aqueles deputados que queiram se manifestar contrário a este requerimento, queiram se manifestar pelo microfone. Não havendo nenhuma manifestação, doa por aprová-lo. Requerimento da comissão número 13.000, de comissão número 13.328, barra 2022, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 9, combinado com o artigo 223, inciso 12, do regimento interno, seja encaminhado ao secretário de Estado de Fazenda em Belo Horizonte, pedido de informações sobre a venda de ativos e subsidiárias ocorridas nos últimos quatro anos em que o Estado de Minas Gerais, direto ou indiretamente, detenha qualquer participação. As informações requeridas são a porcentagem dos ativos que foram vendidos e a porcentagem que foram mantidos, os valores envolvidos, as datas das operações e o detalhamento dos compradores, bem como a discriminação das subsidiárias vendidas com os respectivos valores, datas das transações e dados dos compradores. Requer ainda que o Estado informe a que órgão, a empresa pública ou de economia mista, autarquia, estavam vinculados os ativos e as subsidiárias vendidas pelo Estado. Assinado professor Cleito. Anterior também, eu acho que eu não citei, professor Cleito. Então, eu quero aqui colocar também esse último, esse requerimento, o último, em votação. Então, em votação, os senhores deputados que se manifestarem, queiram se manifestar contra o requerimento, queiram se manifestar pelo microfone. Não havendo, dou por aprovado. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos e a vida segue. Obrigado. 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 Obrigado.